Salve, então nesse vídeo aí eu travei o Discord dos streamers e também de alguém aleatório, pessoas aleatórias no Discord inocentes acabou sendo travado, então espero que gostem, e é isso, tamo junto, é nóis. É isso, Miguelzinho. Eu te falei pra parar de gravar esses vídeos, mano, eu só boto na internet aí e depois eu fico rindo de ti, pô, foda, caralho, eu te p***i ansiosa, que é isso, cara, eu ainda não cheguei, caralho, mano, se eu fosse ou não, ia ficar um nóis de arrogante pro meu minigol, caralho, mano, olha isso, velho. Os caras fizeram um golzinho de andal, mano, bem pequenininho, cara. Muito bom. Azul ignorou minha mensagem do Discord, eu tinha lido, mano, eu li isso aqui. Mas quer que eu leio em voz alta? Caralho, Lucas vai pra Marte, tá com o foguete armado, quequilo. Existe nome masculino sem a letra A? Pior que não consigo pensar em nenhum nome. Paiada, Fredo, priadas. Ah, moleque. Mano, esses aqui são os melhores vídeos, velho. Eu disse, adu, adu, minha perna de novo Eu vou andar logo, você dá uma tia É um bagulho mesmo da hora esse bagulho da pista aqui Olha que pista braba, mano Baixando ele, ó Baixando a cabeça, com uma desviada da tira no meio Melhor, cara, não tem como Mano, olha a concentração do cara, velho A goia não é ali por cima da smoke, velho É trava zap, né, mano É trava discord Quase que eu caio, mano Eu sempre me esqueço, eu sempre me esqueço, velho É trava discord Obrigado, mente Obrigado, mente Eu já decorei todas as travas discord Ah não, travou discord Tu jura que é quando o áudio buga que trava? Eu não sabia Ah, e não trava discord, velho Ah não, mano Aí não é uma... O velho Como funciona trava discord? O vídeo é editado, mano Ele tem umas linhas de... De comando dentro do vídeo Aí ele... É... Ele precisa de muito mais processamento pra ler E aí, nesse negócio aí do processamento acaba travando Porra... Porra... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá aí, sabe... Que deselegante Totalmente deselegante Bom dia, família Como eu digo, a violência resolve tudo Só dá pra jogar mais um game, né Já vai começar a minha aula O que é isso? O que é isso, cara? Vai ficar gravada? Sim Provavelmente, talvez O que é isso? 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 O que é isso?